Tá porzada nos meus kits e no meu ócleo bolado Só o uísque de drink e as verdadeiras do lado Quando nós tá reunida, bondida, as três amiga Terror das inimiga, mulher linda é perseguida Famosa na quebrada, como Matt Momala É que não tô acostumada a falar com vira-lata Já pegou a visão, para de ficar posada Tá roubando minha brisa Vou te pegar na porrada ou recalcada Só peita pra ver, que tu vai sair machucado É só peita pra ver, que tu vai sair machucado É ou recalcada Vou te pegar na porrada ou recalcada Vou te pegar na borrada Aqui na serra é melhor que Dubai Olha as bucetas que o crime me traz Dia de bala e pistola pra cima Mas dia de opera, tô de compa atrás Faço dinheiro porque eu sou sagaz Sou criminoso, mas guardo da paz A troca tira é gostoso demais Vendo tete a tete, nós vai ver quem cai Muita bala nos safado Muita bala no mandado O alemão incubado Nós não é de mandar recado Hoje o bala tá lotado Eu tô mal de baseado Tô de fuzil camuflado Com minha piranha do lado Vai sarrando no levado Vai sarrando no levado Eu tô muito embrasado E quem não é visto não é lembrado Vai sarrando no levado Vai sarrando no levado Dois tapas na bunda dela E trezentas cavucadas Dois tapas na bunda dela E trezentas cavucadas Foi sessão de pirocada Na buceta da cavala Foi sessão de pirocada Na buceta da cavala A quinhentos por hora Sem botar o pé no freio Segue sentas por minuto Socando a tcheca no pilo Foi trezentas pirocada Na buceta da cavala João da inestante da trezentas pirocada O TG da inestante da trezentas pirocada Trepa trepa, pula, pula, pula Que cana pica sem dó Ela falou pra amiga que o João é o melhor Pocotó, 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 Pocotó Trepa trepa, pula, pula Que cana pica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, Pocotó Trepa trepa, pula, pula Que cana pica sem dó Ela falou pra amiga que o TG é o melhor Que o João é o melhor Que o TG é o melhor Pai, Pai, Pai DJ, João Pai DJ, TG Ah, 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 ah Tchau Oh bom nome Tchau